E café com açúcar eu não consigo, não consigo. É mesmo? Eu coloco um pouco. Eu aprendi, né? Porque o correto, entre aspas, né? É sem o açúcar, né? Sim. Que os baristas, né? Todo mundo fala. E aí eu comecei tomando com açúcar e depois fui tirando, tirando, tirando. E agora eu já sou meio chatinho com café. Já tem a prensa francesa. Sim. Ah, você tem? Vai, vai. Às vezes eu muro café, essas chatinhas assim. É, essas paradas assim. Tomo café todo dia, acordo, já faço o cafezinho ali. E gosto bastante de café, gosto muito. Porque eu não bebo, né? Eu não bebo nada de álcool. Então meus vícios aí é a cafeína e o açúcar. Então tá com a cafeína, né? Cafeína e açúcar, né? Vamos pra ficar... Brigadaço. Brigadaço. Aí você já pega, acorda e grava. E grava os videozinhos lá do Reels. Tudo, né? Coloca em tudo que é lugar. É bom que esses videozinhos curtos, eles cabem em qualquer lugar, né? Cabem. Eu jogo em 17 redes sociais diferentes, assim. O TikTok, o Kawai. É, o Kawai. E eles vão bem. O Shorts, Twitter. Cabe tudo, né? Cabe em qualquer lugar esses videozinhos, assim. E o Reels tá indo bem, né? Dá uma alavancada no... Tá indo bem, cara. E do nada, assim, tipo assim, eu faço os videozinhos lá no Instagram. E aí eles dão uma média boa ali. 80 mil, 100 mil e tal. Aí quando você dá uma... Eu posto vídeo todo dia. Eu vou ver lá pra baixo e falo, mano... Esse aqui tem 3 milhões? Que isso? O que aconteceu aqui? Do nada. Porque esse vídeo também, quando eles pegam, eles se propagam muito rápido, né? Quando bota lá no Explorar... Pô, o TikTok é um exemplo, assim, cara. Eu boto vídeo num dia, vou dormir no outro dia meio milhão. O quê? No YouTube é impossível um bagulho estourar nessa rapidez, assim, né? O algoritmo do TikTok é insano, né? É, é muito doido. É muito legal, assim. O TikTok hoje em dia é a rede social que eu mais tenho. Tá com 600 mil quase já. Você é louco? É, muito legal, né? Nunca tive lugar nenhum isso, assim. Uhum. Demora pra lotar show ainda mesmo. Ah, mas agora... Não, mas a pessoa vai conhecendo, né? E aí uma hora vai no show. É porque, assim, esses números aí são muito legais, assim, né? 100 mil seguidores, meio milhão, não sei o quê. Só que o Brasil é muito grande, né? É muito legal isso que o Brasil é muito grande. Porque você tem como crescer por um lugar gigantesco. Ou o Whindersson, por exemplo. A pessoa que tem seguidores maiores que grandes estrelas do mundo, né? Sim, sim. E é porque o Brasil proporciona isso, né? Desse tamanho de país, assim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é ruim, né? Porque você tem 100 mil seguidores. Aí tem 5 em Salvador, 15 em Roraima. É, aí tu vai fazer um show, tem 10 pessoas. É, às vezes o seu público da internet não transfere, né? Não transfere totalmente, né? É, alguma galera vai, assim. Mas eu tenho gostado bastante de fazer esse tipo de vídeo, assim. Porque foi uma coisa que eu descobri que eu consigo fazer sem depender do palco, né? Que é o formato que eu botei o nome, que é de homing office, né? Que era uma bagulha que a gente depende muito do palco pra criar, assim. Eu nunca tinha me achado em vlog, sabe? Eu sempre me achava... Eu fiz alguns, mas não achava que era um formato pra mim. Esse é um negocinho que eu gosto de fazer. Não demanda muito tempo. E... E são videozinhos do TikTok. É um bagulho que eu já consumo. Eu vejo um vídeo esquisito, eu salvo. E aí depois eu penso no que eu vou fazer. Aí eu salvo vários, assim. Aí depois eu vou vendo. Aquele cara que colocava, tipo, uma pessoa, sei lá, cortando pizza de um jeito totalmente inovador. Aí ele fazia. É, esse cara aí. Aí ele cortava... Cara, esse moleque... Você viu a reportagem sobre ele? Não, não. Eu não vi a reportagem, mas eu vi a notícia. Cara, impressionante. O cara que conquistou milhões sem falar uma palavra. Então, isso que eu achei mais genial, porque aí é... Meu irmão, aí é mundo. Ele podia... Você olha pra ele, ele podia ser seu vizinho. Sim. É. Aí é mundo, porque tu não sabe onde vem, né? É. É um cara fazendo assim. E maravilhoso. Sim, e ele tem um rosto muito expressivo, né? É. Muito, 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 muito. Ele é bem caricato, né? Bem caricato. E é engraçado a cara dele. E como ele... E ele pega um conteúdo certo. Ele acertou muito. É, ele soube fazer render, né? Ele soube fazer render. Porque ele foi... Eu já vi um que era um cara... Eu já vi um que era... Um cara via uma coisa errada, aí ligava pra ele. Tá ligado? E aí ele ia lá e fazia. Aí já era um plotzinho, assim. É muito legal, assim. Essa ferramenta do TikTok é muito legal, porque surge uma galera que bomba do nada, assim. Sabe? Eu sigo uma galera, assim... Eu sigo uma família lá na Bahia que... Acho que eles são baianos. Que a neta fica perturbando a vó. Tipo, ela tá fazendo uma comida e ela fala... Vó, o que que é isso aí? Ah, esse negócio aqui. Não, mas o que que é? Negócio aqui pra comer, mim? Aí ela vai perturbando. E aí fica muito engraçado, tá ligado? E aí eu adoro ver essas coisas assim. Você conhece aquele Rafael Vicente? De nome eu não sei se é de nome. Que tá produzindo uns vídeos muito bons, cara. Com a família dele. Como é que é? Cara, é... Eu acho que eu não sei qual é. É que tem muita gente, né? Tu entra num perfil, a pessoa já tem dois milhões. Fala, gente, como assim? Conheci ontem. É, recentemente ele fez assim... Como seria se minha família tivesse feito o Crepúsculo? E ele recria... Caraca! Caraca, que legal. Em qualidade, só que ele que faz tudo o bagulho. Ele que edita, ele que filma, ele... Eu vi um que usa muito a mãe. É ele a mãe o tempo todo, assim. Também que é muito bonito. A fotografia, tudo. Tu vê que tem todo um... Ah, sei. Um magro, alto. Meio loirinho, eu acho. Meio loirinho. Ele é muito bom também. Ele é muito bom. Muito bom também. Aí tem muita coisa que facilita, assim. Por exemplo, o Stories, pra mim, é uma ferramenta que eu não consigo me adaptar. Não? Eu sinto. Talvez não seja só desse jeito que... Mas eu sinto que, em sua maioria, o Stories é muito falar da vida. É um react seu ali, né? É mais momentos do seu dia a dia. É, e eu não consigo. Eu não consigo ficar mostrando a minha vida, assim. Entendi. Não acho que... É difícil lembrar quando tem coisa interessante. E quando tem coisa interessante, eu tô vivendo e não tô fazendo, tá ligado? E aí eu não consigo me adaptar. Agora, o TikTok, Reels, essas paradas, aí eu penso num formatinho menorzinho pra fazer e já consegui mais fazer, assim. Mas é muito legal, porque também desse formato de mostrar pessoas... Tem gente que é muito engraçada, muito legal, muito divertida. Sim. Só conversando, né? Tem gente que é assim, né? Não, o TikTok... E o Stories aí faz essa galera que só é muito legal só de ver a pessoa falando, contando alguma coisa. Gente que mora fora. Brasileiro que mora no Canadá. Muito legal. Brasileiro que mora não sei o quê, mostrando. E eu adoro ver essas curiosidades. Eu gosto de consumir, mas fazer eu não consigo. Tem aquele casal do TikTok que o marido dela é gringo, o namorado, acho que é... O nome dela é Catarine, Catarine. Que ele é italiano? Não, eu não sei... Tem um que eu vi que é italiano e ela quer fazer umas coisas que... Que o italiano fica muito chateado. Tipo, ela fala, vamos fazer o macarrão. Aí ela vai e quebra o macarrão no meio, assim. Meu Deus, o que é que tá... Aí começa assim, uma blasfêmia, assim, né? Não, por que você fez isso? Ah, eu gosto muito daquela gringa que tá no Brasil também, que ela fica pensativa na janela. Ah, é a mulher do... Ah, a Léa, né? A Léa, né? Ela é mulher do... A Léa, ela é comediante. Ela faz stand-up, é. Ela é comediante? É. Ela é esposa do... Eu não sei se casaram ou é namorada. Por que que ela não tá vindo aqui? É, então. É, só chamar. Se a gente conhece ela. Então. Só chamar. É muito bom. Ela fala com sotaque, meu filho. É. Eu vi ela zoando no Curitiba outro dia, você viu? É, ela tá fazendo de várias cidades agora, né? Ela foi esse formato, muito maneiro. Três milhões de pessoas. Sensacional. Ninguém fala com ninguém. Estou me sentindo em casa. Cara, qual o nome dela? Léa. Léa, queremos você aqui, velho. O que é isso? Vamos chamar. Manda mensagem pro Juliano. Ela e o Juliano fazem show de stand-up juntos e tal. Não sabia. É, já fiz show com ele. Muito legal. Que massa, cara. E aí, por conta desses vídeos, agora também eu vejo assim no Instagram, eles estão, cara, enchendo o show. Muito legal, muito bacana. Não, o TikTok agora é o patrocinador oficial do Rock in Rio. É, né? E os TikTokers da gringa foram até no Met Gala, foram convidados. Então, porque assim, é um bagulho enorme. Porque quando a pessoa bomba lá, rapidinho assim, a pessoa... Rapidinho assim, né? Entre acho. Mas assim, tem uma galera lá com 30 milhões, 10 milhões, 15 milhões, entendeu? Que muda a vida. Que muda a vida, claro, pô. Claro, 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 claro. Porque assim, tipo, isso é a parada da rede social que a gente encara como trabalho, né? Sim. É um trabalho, todas as minhas redes sociais, ela não tem nenhuma pessoal. Às vezes eu posto lá uma coisa com a minha filha, com a minha esposa, alguns pais e tal. Mas assim, é um negócio de trabalho pra mim, entendeu? Eu quero que a pessoa entre na rede social e se divirta de alguma forma. Acho engraçado, eu como comediante, né? Quero que ela ache divertido, engraçado. Inclusive, o Instagram foi legal, porque eu não tinha nada muito... Era meio anunciando show e tal. E eu gostei. Achei legal quando transformou numa coisa divertida. E eu gostei.